As pessoas andam numa pressa de fazer coisas e nem se olham. E aí, quando você está num olhar invisível, você tem tempo para olhar as pessoas, todos os dias. Eu acho que o ser invisível também é um superpoder. Esse é o Cleiton Ferreira, também conhecido como Dentinho. Ele é artista, redutor de danos pelo Centro de Convivência Edlei e militante dos direitos humanos na região da Cracolândia, centro da cidade de São Paulo. Pesquisador pela Unifesp e também representante de São Paulo na Delegação Nacional de Saúde Mental. Sua atuação parte da experiência de vida pelas ruas somada a referências da cultura pop. E ele também é um dos integrantes do projeto Birico. Eu sou Pedro Garcia de Moura e essa série de entrevistas é uma parceria do podcast Emoção Criativa com a Companhia Mungunzá de Teatro, onde convidamos diferentes artistas que vivem o trabalho no território central da cidade de São Paulo, conhecido como Boca do Lixo ou Cracolândia. São pessoas que já passaram por diferentes graus de vulnerabilidade social e que integram o elenco da peça Cena Ouro Epidermia, um retrato cênico da região. Além de oferecer uma experiência narrativa de criação colaborativa, a peça abre espaço para que os participantes tenham no teatro uma oportunidade de trabalho, compromisso e autoconhecimento como artistas. A série vai ser um mergulho na individualidade artística de cada participante para que dentro da coletividade da peça possamos enxergar sua potência através do método da emoção criativa. E assim como o espetáculo Cena Ouro, as entrevistas também são um convite para a desconstrução de estigmas sociais, uma possibilidade de aproximação e um deslocamento da posição com que se olha o mundo à nossa volta a partir do contato com o outro. Qual foi a primeira cena da sua vida que você se lembra de ter entrado em contato com a sua vocação? Eu sempre fui um menino sonhador, sempre me gostei. Sentava com meu pai para assistir séries antigas, sou dos anos 80. Uma cena muito louca foi ver Superman. Aquele super-humano, aquela pessoa, tinha um sorriso gentil que ajudava as pessoas, né? Que voava. O cinema é mágico, então... Uma coisa que eu nunca vou esquecer é na época quando minha mãe comprou uma camisa de super-homem para mim. Acho que eu tinha uns 6, 7 anos. E meu pai ficou todo preocupado. Ele falou assim, pô, não dá essa camisa para o Clayton porque o Clayton sonha. Então ele acha que ele pode de tudo, ele vai ser um super-homem. Minha mãe falou assim, não, eu era criança e tal. E perfeito. Eu criança achava assim, pô, eu não consigo voar. Eu não consigo ser o super-homem porque eu não tenho uma capa. E era muito louco porque na mesma época eu estava passando uma novela chamada Cambalacho e aí tinha a questão das toalhas. Toalha vermelha, toalha amarela. Aí minha mãe comprou uma toalha vermelha que era moda na época. E eu vi aquela toalha e vi que era um manto. E aí eu falei assim, pô, até agora? É hoje que... Lembrando disso, vem toda a matriz sonora, toda aquela construção, toda aquela magia, né? E aí eu me senti ser esse super-ser. E a gente morava numa casa em Santo André na época. Era uma casa geminada. Que tinha um portãozinho, uma escada lá pra subir. E as garagens eram compartilhadas. E aí meu pai tinha um fusca. E a minha mãe só escutou a criança. Falei assim... Então, dali, eu dei um salto. O portão tava meio aberto. Eu falei assim, vou pular e vou voar ali. E eu minimamente voei um salto de queda livre, tá ligado? Caí nas escadas e me arregacei. Mas uma coisa que ficou marcada em mim, né? Essa fantasia de poder voar. Esse voo sempre me motiva, né? Não há limite. Então, quando você fala sobre motivação, eu acho que voar nesse mundo caos, eu acho que é de extrema necessidade pra nós. Essa sensação que você teve de poder voar ali, quando você colocou a capa, qual foi o mais próximo que você já sentiu disso na tua vida adulta? Teve alguma vez que você sentiu algo parecido com esse sonho quase real? Cara, eu sempre fui ligado assim, né? No entretenimento, quadrinhos, HQ, super-heróis, né? Eu sempre fui um menino meio nerd, um outro chamado de Dick. Então, eu sempre tive esse lugar. E quando você vai crescendo a vida adulta e vai vendo as realidades, a vida é um sacrifício, né? Eu acho que o maior voo que eu tive até hoje foi quando eu embarquei num avião pela primeira vez. Uma viagem rápida a São Paulo-Rio. Foi esse ano. Eu nunca saí de São Paulo, raramente, assim. E eu saí pra um evento no Rio de Janeiro. Eu fui convidado. Foi mágico, porque parece ser comum pras pessoas, mas pra mim foi mágico. Foi a primeira vez que eu adentrei num objeto magnífico, né? De uma extrema grandeza. Aí você vê seu corpo se movimentando sem querer se movimentar, né, mano? E aí quando pega aquela pressão, a pressurização, e você vê aquela cidade do alto, no chão você vê os aviões e helicópteros passarem. E você fica sonhando. Pô, e aí, né? Os pássaros, tudo. Como que é isso, né? Quando você tá lá em cima, você vê o quanto você também é pequeno e o quanto que é poderoso estar no alto. E aí você começa a ver nossa cidade no contexto todo. E aí eu vi São Paulo. São Paulo é uma cidade muito estranha, mano, é muito cinza, né? Muito rústico, né? Parece um grande bolouro, assim. E quando eu fui pro Rio de Janeiro, eu vi um mágico, um lugar natural, bonito, né? Aí você vê cidade maravilhosa. É real, é verdade isso mesmo, né? Quando você volta pra São Paulo, você vê aquele caos, aquele... A correria, a fumaça, né, meu? É muito doido isso. Então, quer dizer, foi uma sensação de poder. Pra mim foi muito mágico, assim. Primeira vez que eu andei de avião e saí também do estado, né, do São Paulo e me trouxe toda essa grandiosidade e essa sensação de poder voar, assim, sabe? Pô, muito maneiro. E se eu te perguntar com relação à tua expressão artística ou a tua relação com a criatividade, qual você diria que foi a coisa que aconteceu que mais foi parecida com essa sensação de voar? A minha arte, eu trabalho com arte visual, artes plásticas e tal, eu sou muito... de alguns insights. A minha arte é uma arte muito relativa às realidades e tem muito a ver com a minha dinâmica de vida também. Então, eu gosto de pontuar lugares precisos, questões, pra que as pessoas pensem mesmo, se vejam, né? Uma das artes que expandiu muito esse lugar que eu tenho hoje, que foi o Bum, eu fui olhar pra arte René Magritte, isso não é um cachimbo, escrito em francês, eu não sei falar bem a frase em si, mostra um retrato de um cachimbo e diz, né? Isso não é um cachimbo, mas pra quem olha pra expressão, você vê um cachimbo. E aí, na minha realidade de vida, eu que venho das ruas, eu que sou artista das ruas, começo ali, na margem social, olho pra isso e retrato uma lata de Guaraná, o nosso nacional, pra que tenha uma utilidade só no olhar da população, no olhar da pessoa, né? Que você abre, bebe aquele líquido e é isso. Mas, na minha realidade, isso tá além. Então, olhando pro que o Magritte traz, eu faço uma arte, mas realista que pega essa lata, furo ela, né? Porque essa lata, ela também é cachimbo. É aqui na nossa realidade, pra quem faz uso dessa substância tão falada, que é o crack. E pra nossa realidade, isso também tem uma outra utilidade. Então, é a arte da transformação. E aí, eu pego, tiro essa foto, desse material, e falo que isso é um cachimbo. Pra além do cachimbo, isso é o ouro da rua, a arte da reciclagem, que faz a sobrevivência das pessoas. E isso deu um boom em muitas pessoas que são envolvidas aí no ramo artístico, professores de faculdade, vieram conversar comigo, bom, isso aqui dá uma matéria de TCC e tal. E daí pra frente, foi se impulsionando nisso, né? Eu gosto muito desse lugar, que é muito rico e muito pessoal, que é a arte, do que ninguém imagina, do que ninguém vê, que questiona, vamos pensar assim, questões que não são vistas, e só são estigmatizadas no estereótipo social, e aí você consegue juntar várias questões, porque o mesmo cara da rua, que é o cara que não tem acesso aos teatros, não tem acesso aos museus, não tem acesso a exposições, ele olha pra esse quadro e ele se vê ali. Então ele fala, porra, mano, uma lata, que da hora, sabe? E se identifica. E assim também, pensando pra quem tá no ramo da arte, dos ateliês e tal, olha e fala assim, meu, cara, que pontuação, porque também tem uma outra essência. Então isso pra mim foi um grande vulgo, e através disso, o coletivo que eu faço parte, que é o Birico.arte, vem trazendo essas questões, e eu trago uma questão muito pessoal, muito minha mesmo. Então, anualmente, por ano, eu faço sempre duas artes, dois trabalhos, que tem a ver com o contexto daquela época. No passado, eu fiz um trabalho falando sobre o que é o mapa da fome, é um trabalho que tem vários posicionamentos, que aí eu questiono muito esse negócio da red tag, usando as red tags de marmitas, um negócio muito visual, e tem uma simbologia ali dentro. Eu gosto muito desse lugar, de fazer as pessoas pensarem. Então, pra mim, isso é um grande poder, falar sobre coisas que acontecem na nossa realidade de uma forma tranquila, de uma forma dinâmica, que expande todas e todos, uma questão de conhecimento. Maneiríssimo. É como se, na verdade, a arte fosse o seu superpoder, né? É, mais ou menos isso. Eu comecei a me aproximar mesmo, atuo no território, sou profissional em redução de danos e tal. A gente acredita muito nisso, que a arte é uma forma de reduzir danos. Você pode pensar que quando tem uma festividade na cidade, uma virada cultural, todos os corpos se mescam ali, né? Veja um grande bolado que dá uma brisa gostosa. Você vê o cara que tá catando a latinha, ele para, tá tendo um show do Neymato Grosso, ele canta, ele dança, ele tá ali junto, os povos se misturam. Então, isso é muito importante. Um samba, a gente tem o samba que é o pagode da lata. Você pode ver que todos os corpos estão ali conectados, participando daquele mesmo movimento, que é um movimento de alegria, um movimento de harmonia, e tem muitas essas questões aí de estigma, né, que separam os povos. Eu acho que a arte, ela não traz esse olhar de preconceito, pelo contrário. Ela traz um olhar aberto. então, quando a gente faz algum movimento aqui no território mesmo, é de participação ativa de todos os corpos. Todo ano consegue fazer aí, esse ano teve, né, não teve nos outros por causa da pandemia, o bloco de carnaval, a bloco Holândia, né. E aí você vê que na bloco Holândia vem uma galera, e aí sai um pouquinho desse contexto, e é uma ação ativa ali, onde você vê todo mundo tocando, cantando, se divertindo, sambando, curtindo, e vivendo, né. Então, eu acho que a arte, ela tem esse lugar de construir harmonia, trazer beleza. Tem pessoas que fazem performances incríveis, a gente vê diariamente artistas que estão aí, às vezes, no anonimato, artistas do invisível, você pega lá, você tá no farol, você tá vendo um maluco fazendo um malabares, uma pirufagia, um rotacionismo, sabe. Ou então, você passa na cidade, você vê um artesão que pega uma simples latinha, faz coisas incríveis, que isso serve de adorna na sua casa. Então, isso é muito rico, muito único, porque não tem como copiar. O que eu faço, eu não consigo recriar. Logicamente, se você pegar um fine art, uma fotografia, você consegue refazer. Mas a expressão em si do objeto que estava ali, eu não consigo fazer um outro objeto igual. Se eu fosse pegar uma lata agora e fizesse da mesma lata, do mesmo jeito, não sairia igual. Seria um novo trabalho, seria um outro movimento. Então, isso eu acho que é muito rico, você ter essa capacidade de construir, compartilhar beleza. Eu moro no centro de São Paulo há mais de dez anos, e aí eu ando com uma caixa de som. Uma coisa que a gente via na época, galera que dançava ali na sombenta, andava com os bobo boxes. E a gente via nas séries também, nos filmes, a galera lá nos Estados Unidos andava com as caixas de som. Hoje eu ando com uma caixa de som escutando música, minha grande companheira. E aí você vê que a música resgata muitos corpos e resgata muitos pensamentos. Então você vê aquelas pessoas que às vezes estão ali cansados e tal e aí escuta um Michael Jackson, escuta uma música que é da sua época, na época da disco e tal. Eu gosto muito dessa época. Você vê a galera cantando, isso é muito da hora, é muito rico. E aí você começa a se tornar um novo personagem na cidade. Porque eu falo assim, tem muitas pessoas que me veem na cidade quando escutam a caixinha, olha o cara da caixinha, não sei o que. E aí você cria novas amizades através desse movimento. E é um movimento tão tranquilo e tão de boa que no carnaval mesmo eu era o cara mais divertido da cena. Porque quando acabavam os bolos de carnaval eu andava com a caixinha de som onde eu parava era a festa. E me sentia pessoas de todos os cantos e me divertia muito. Eu era o pós-carnaval, né? Então você andava com a caixinha de som com as baterias ali que eu carrego as baterias pela cidade de boa tranquilamente fazendo a alegria do povo dançando. Na época eu tava na febre daquela música lá do... Esqueci o nome dele. E vem chegando, vai... Essa musiquinha aí. Léo Santana, né? É, Léo Santana, obrigado. Aonde eu passava eu trocava a galera parava e dançava. Então foi muito divertido, né? E aí eu falo que é um grande poder mesmo. Compartilhar alegria compartilhar amor alegria gentileza respeito é um dos grandes poderes que eu tenho aí nessas jornadas de vida. Você descrevendo esse personagem com a caixa de som parece um super-herói da rua, né? E é conhecido. Às vezes quando eu vejo tô ali fazendo alguma coisa no centro que me vê eu falo assim ô, cadê a caixinha? Eu sou cobrado. E uma grande amiga minha que toda vez ela fica muito feliz quando eu passava ali na rua direita ali na Sé e ela trabalha em um dos comércios ali e ela fala assim pô, meu você não vem mais com a caixinha, mano a gente tá droga e você passa. E você fica uma referência mesmo. É, não, total. A caixinha é como se fosse a sua capa do super-homem. É muito louco isso porque assim eu tive um tio que era dançarino na época era b-boy na época dos cassetes. eu conheci o rock'n'roll através dele, né? Então ele gravava as fitas cassete, mano e eles tinham esses radião grandão e eu escutava diversas coisas com ele hoje eu adoro dançar fazer passinhos essas coisas também e eu aprendi muito através da cultura dele do black, do soul o rock'n'roll mesmo o The Doors eu comecei a escutar o The Doors através dele tinha grandes referências, né? E isso me traz muitas lembranças hoje quando eu ando, né? Porque ele era aquele cara que saía e na época era muito escasso um cara preto pobre da periferia tinha que ralar pra lutar pelo sonho dele que era ser dançarino entrar aí num grande grupo ele tinha sonhos disso, né? Ele tinha um rádio e desse rádio era aquela espilha grandona, né? Hoje é muito diferente hoje a gente tem um momento de tecnologia fantástico hoje eu tenho músicas aqui no Spotify no celular eu passo o Bluetooth eu tô bonitão os caras faziam isso tudo manualmente, né, meu? Ia pegar uma música que saía agora dentro das rádios qualquer coisa eu tava gravando aí eu tocava a vinheta da rádio quebrava o esquema, né? Então era muito louco isso Qual foi a primeira vez que a sua cabeça explodiu com alguma obra de qualquer tipo? Livro, música, filme? Eu assisto muitas coisas assim sou fã de diversas obras mas eu gosto muito de Dan Brown um livro que me pegou muito foi a origem eu tava num momento muito estranho e aí aquilo meio que me fez pensar eu sempre fui o cara do RPG sempre gostei, né? Até hoje eu jogo RPG com o pessoal ainda mas eu sempre gostei de coisas de fantasia tipo que nem Guerra dos Tronos uma coisa muito louca na minha história um dia eu me vi morando na das ruas de São Paulo e tal a grande tristeza que eu tive no meu coração foi um dia eu acordar eu ficava ali perto da Paulista na época eles colocavam aqueles encartes das séries, né? que ia sair nova temporada e tal e aí eu vi a quarta temporada de Guerra dos Tronos, né? o Jon Snow lá isso me deu uma dor no meu coração, cara e aí me veio todo um filme do que eu assistia, né? meu computador os games que eu jogava e tal quanto que isso é importante então assim tem alguns filmes que é difícil eu não ver várias vezes que nem o Senhor dos Anéis mesmo é uma coisa que é uma obra fantástica adoro o Tolkien acho muito bom criou todo esse mundo de fantasia, né, meu? sou da época Tocsatsu Jasper, Changeman na minha época de moleque era isso uma época muito boa a Rede Manchete na época da Rede Manchete e isso em algum momento salvou minha vida, né, meu? porque eu sempre fui esse menino que gostava desse lugar da fantasia da leitura hoje eu leio diversos livros e tal assisto muita coisa eu tô assistindo agora com streaming mais ainda, né, meu? essa referência que eu tenho foi através da minha família, meu pai meu pai chegava em casa na época que eu assistia a séries como Duro na Queda MacGyver que era a profissão perigo, né? no Brasil a série era MacGyver profissão perigo a morte do demônio, né? uma noite muito louca como que é? mas minhas referências foi ali, né? assistir Snipes com ele e tal e aí até ver Superman e eu peguei uma paixão por isso e isso em algum momento da minha vida me salvou também essa questão de dureza da vida do crescimento dos caminhos que a vida traz o que acontece nas histórias das pessoas e aí você se vê num lugar que você não tem acesso a quase nada mas mesmo assim você tem conhecimento e você busca é isso meu apelido aqui no território é professor porque em algum momento da minha vida eu tinha uma banquinha de livros era o meu refúgio era uma forma de ganho uma forma de expressão de vida eu comprava livros com o dinheiro do Bolsa Família ou então doação da galera que me dava fiz muita amizade com a galera de faculdades que passavam ali no meu cotidiano de vida e aí eu abri uma banquinha de livros ali eu sou um dos primeiros caras ali da rua abri uma banquinha de livros na Paulista tinha de tudo tinha desde livro de Camões a quadrinhos da DC Marvel e eu ganhava muitas coisas assim a galera via que eu curtia e era uma forma de estar ali fazendo minha redução e tal na minha veracidade de vida acho que foi o momento que eu mais li coisas na minha vida morando nas ruas é uma história muito doida eu consegui achar uma edição do Spider-Man via pro Cêbos e tal e eu tinha um contato do seu João aqui da Santa Cecília ali dos Cêbos da Santa Cecília e aí ele tinha uma banquinha mas ele tinha muita coisa na banquinha e aí eu garimpando ali eu achei um quadrinho fantástico do Homem-Aranha não lembro qual era a edição mas era a primeira aparição do Dr. Octopus aquele quadrinho pequenininho quadradinho e aí eu cheguei subindo tô montando minha banquinha lá né meu arrumando minhas coisinhas aí passa um rapaz acho que trabalhava ali na Paulista e tal eu nunca vou esquecer disso eu vendia os quadrinhos uns 20, 30, 10, 15 dependendo não tinha essa né só que eu só vendia o que eu lia principalmente os quadrinhos os HQs pra mim vender qualquer HQ eu tinha que ler antes isso era a regra vou vender sem ler esse cara passou eu tava acabando de montar arrumando as coisas rapaz de óculos cabelinho caracolado gordinho parou assim moço é pra vender aí eu falei assim é tava arrumando nem tava dando atenção aí ele pegou o quadrinho da mãe e falou assim não eu não esqueci isso nunca não pode ser você tá vendendo tá mas quanto que é eu falei vou jogar um preço alto que esse cara não vai comprar nem fudendo que é 100 reais 100 reais ele colocou o quadrinho no chão mano esse maluco saiu correndo na Vila Paulista eu ficava ali na fricaneca e o Banco Itaú ali queria saiu correndo daqui a pouco esse cara me volta com duas notas de 50 chacoalhando assim suado mano aí eu odeio eu fiquei com uma banha tão grande até hoje mano eu tô pensando caralho que merda e o quadrinho faria uma nota mas não tinha internet pra ver essas coisas nem me importava com isso também se eu ganhasse reais às 8 horas da manhã pô louco isso e aí até hoje me falam pô e aí professor quando você vai voltar a montar porque é uma coisa que eu gosto muito uma coisa que me fez muito bem ter uma banquinha e aí hoje eu passo na Paulista eu vejo uma par de gente lá mas eu sou um dos primeiros caras na época o Rapa passava catava nessas coisas tinha que fazer uma córre tinha uma galera mó legal assim que eu morei ali na Paulista eu morei na rua tinha uma galera que me ajudava muito que guardava minhas coisas que um dia pra que a GCM não levava que era a limpeza pública até saiu matéria na Globo meus amigos da minha infância me encontraram na Paulista quando eu morava tentaram me ajudar foi uma grande época na minha vida eu tive muitas experiências tinha pessoas que saiam do seu trabalho paravam ali viam um livro um quadrinho liam todo dia davam lá dois três quatro reais só pra me guardar o livro com o marcador e ela linha todo dia aquele livro sabe no seu horário de almoço assim fiz muitas grandes amizades galera da faculdade aí em Morumbi e quantos livros para os universitários ali a gente conseguiu arrumar nas sextas-feiras era maravilhoso minha biblioteca era um espaço de lazer fantástico é uma grande lembrança uma grande experiência da minha vida nesse lugar também qual foi seu momento mais emblemático de plenitude criativa onde você sentiu que o que existia dentro de você estava se transformando em expressão artística a arte de falar é importante eu fui uma pessoa que eu não tinha direito a voz sabe eu fui invisibilizado até mesmo antes de ir morar nas ruas e tudo isso essa grande experiência eu era aquela pessoa que trabalhava mas que eu não tinha tanta voz é até o dia que me abre esse portal de voz sou convidado para participar de uma aula pública porque eu participava de um projeto chamado de braços abertos eu era um dos artistas que tinha muita expressão tanto que minhas obras eram muito voltadas ao ato de pegar o que não serve fazer o lixo virar luxo eu sempre gostei de usar os materiais madeira da rua tinta da rua coisas que eram jogadas e abandonadas para construir novas possibilidades então eu acho de pegar o que é lixo para um e ensinar o lixo e luxo e aí quando eu tive o direito a voz a participar de outros lugares poder me mostrar falar que o meu corpo existia que eu fazia parte também foi onde acho que começou todo esse movimento da minha expressão em toda a totalidade que eu tenho hoje tudo que eu sou hoje foi através desse grande movimento de sair do olhar do invisível de começar ali também participar e pontuar e questionar então acho que o lugar da expressão se expressar eu sou uma pessoa que gosta muito do movimento de mãos do corpo então isso foi o ápice de toda a construção desse ser humano que sou hoje presente nesse território começou aí quando eu tenho o direito à voz e as pessoas me escutam eram pessoas renomadas que estavam ali eram doutores eram professores de universidades pessoas da arte do próprio território comerciantes locais e ser saudado com palmas isso me trouxe uma riqueza eu falei assim não, assim eu posso estar eu posso participar eu posso ser essa pessoa sim eu acho que eu nasci artista porque eu sempre gostei de me expressar se não era na voz era no corpo porque eu adoro a dança tudo então em algum momento da minha história eu não me enxergava esse peso capital esse peso do estigma do estereótipo me fazia sumir a partir do momento que eu comecei a entender que não era sobre mim que o espelho era meu eu tinha que matar o Clayton porque é isso em algum momento do Clayton mesmo o Clayton pessoa some e nasce o Dentinho o Dentinho é esse cara que é o cara que é reconhecido nas ruas que começa a crescer e entra pros movimentos o Clayton é esse menino sonhador da série do game do anime que não podia falar porque tinha medo de falar eu acho muito louco esse efeito é uma coisa que eu brinco hoje pra caramba o Dentinho nasceu nas ruas e o Clayton já resistiu então faz a fusão tipo que nem Goku e Vegeta aí nasce o Clayton e o Clayton ele é essa totalidade o cara que se expressa é o cara que fala é o cara que participa é o cara que tá ali que tem um lado humano que questiona e que produz e que cria arte através da diversidade então essa veracidade de participar de ser uns apagados que a cidade faz ela é muito ampla ela é muito dinâmica e você não vai percebendo contra a vez ela vai sendo colocada pra margem o quanto que é importante a gente poder se expressar falar mesmo ser quem somos e realizar nossos sonhos hoje eu posso dizer que já realizei diversos sonhos meus e construo e assim tudo que faço pra mim tem um sentido pode ser que pro mundo não signifique tanto mas pra mim já tem um sentido então esse é o grande ganho é o primeiro ganho eu faço o que eu acho que cabe que eu sinto vontade confortável e que faz sentido porque também não adianta você querer fazer coisas por causa que isso tá na moda isso tá ali não eu sou minha própria moda então eu vivo da forma que eu consigo viver e da forma que eu quero viver também eu tenho esse direito essa total liberdade e quando eu entendo que eu tenho essa liberdade eu começo a me expressar e aparecer pro mundo qual foi a pior coisa que aconteceu ou que você ouviu de alguém ao longo da sua trajetória que quase podia ter feito você desistir ou seguir outro caminho faço essa pergunta mais da sua trajetória artística ou expressiva desse que você tá falando dessa fusão desses dois qual foi digamos assim um momento que quase podia ter impedido você de continuar evoluindo nesse sentido em algum momento o Cleiton ele foi travado ele era um menino que tinha toda essa expressão que gostava de quadrinho e do entretenimento no geral e também ele gostava de dançar teve um movimento que foi muito frequente na época a época do axé eu nunca fui um menino bonito os ovos dentes tortos não sei o que mas eu sempre tive um belo corpo vindo de uma família baiana então tinha molejo e comecei a aprender a dançar e dançava muito bem danço muito bem não sou morto estou vivo só que era numa época que o machismo estrutural ele é presente nos nossos corpos a gente já nasce pensando que o homem tem que usar azul o homem tem que trabalhar o homem tem que se rar só que eu era menino eu era menino que gostava de dançar e era uma época que quando o homem dançava axé era chamado de rebola jaca eu de família pobre meu pai pedreiro minha mãe do lar eu não tinha tantas condições de estar em todos os lugares fazer isso fazer academia essas coisas então eu tive que rar lá e aí saiu um projeto chamado Bracelos do Futuro naquela época que dava oportunidade de você poder fazer atividades nas escolas tinha um grupo de dança a gente meio que formou um grupo a gente fazia passeio de salão todas essas coisas chamado Bombatrix que é lá de Ribeirão Pires eu vim de Ribeirão Pires e a gente dava aula numa escola eu já cheguei a ter 65 alunos nesse vai e vem eu fui dançando com recruta indo nas aulas do Cabral Fiz do Sol teve uma oportunidade de dançar pra fora quando começa a montar a companhia à toa e meu pai naquela época hoje eu não questiono tanto eu não falo isso porque também até entendo ele porque meu pai vinha numa criação muito dura da roça tudo isso e aí meu pai fala não homem nasceu pra trabalhar dançar não dar dinheiro e aí que se quebra um sonho eu não bebia não tomava nada eu nunca fui o dia usar droga maconha nunca gostei meu visto era jogar pro jogo o game o maior visto que eu já tive eu acho que foi esse mas aí no meu tempo rock and roll virei punk onde que aparece algo onde que aparece uma parte de caminhada na minha vida e quebra esse laço sabe isso desaparece apaga isso na minha vida esse movimento artístico da expressão do corpo anos depois me vejo aqui no centro de São Paulo não sendo mais o Cleito o Cleito se apaga ali e aí o Dentinho retoma a arte na minha vida que eu acho que é a coisa mais mágica que eu tive até hoje pra assistir uma peça de teatro num teatro e quando eu pude assistir isso eu me senti de novo nesse movimento e comecei a me empenhar nisso sabe e isso me fez um bem enorme porque hoje além de ser artista eu sou ator também faço parte da companhia e vamos para estrear uma peça nova da companhia da Seu Mão Luzá e também já fui chamado pra outras questões de dança tudo isso a quebra do vínculo eu acho que quando começa o preconceito mesmo e o preconceito ele te leva pra um lugar muito, muito obscuro que te incapacita que te trava que te molda até que talvez o Cleiton se o pai a mãe era do lar ela dependia muito desse lugar do homem que trabalha por ela sim, rolaria eu tenho 100% de certeza mas por questões do meu pai amigos falam assim ah, seu filho lá rebolou na jaca um preconceito esse preconceito esse machismo estrutural esse machismo que existe até hoje quebrou esse sonho saiu de uma coisa que fazia muito sentido pra mim pra viver aí uma outra coisa aí eu virei punk que tava em briga mudou totalmente o contexto de vida de uma pessoa por causa do preconceito e uma outra questão que quase acaba com o meu sonho na verdade queriam acabar mas deu mais força foi que eu moro aqui no centro da cidade eu vivia nesse lugar nessa marca chamada Cracolândia uma grande operação que teve uma conjuntura aí dos governos entre Alckmin e Dória eu fui altamente violentado eu subi uma grande violência que foi uma bomba de gás ela caiu em mim explodindo no meu rosto e eu perdendo a visão do olho esquerdo eu fiquei um ano sem conseguir enxergar eu tenho fotos minhas tudo quando eu tava no projeto do braço aberto que eu tava fazendo arte eu quase não enxergava as pinturas que eu fazia era mais na mão mais no tato mesmo só que isso me tem um gás parece que me deu uma luz tem um provérbio que diz mais vale você entrar com um olho no reino dos céus do que com dois eu acho que isso aconteceu comigo eu acho que mesmo eu perdendo a visão do olho esquerdo abriu um outro olho porque minha sensibilidade aumentou minha percepção aumentou e isso foi muito mágico o quadrinho que eu gosto eu gosto muito do Demolidor o Matt Mordock que é o advogado que trabalha pelas causas sociais com os pobres e dita as regras sendo o vingador da noite isso meio que aconteceu comigo o Dentinho ele é esse herói e aí eu me tô nem artista nem eu enxergando depois de um tempo se organizando e com uma rede muito boa consegui colocar uma lente no olho direito que eu tenho uma grande questão de neopia menos 24 graus no olho direito uma lente e um óculos mas sou uma pessoa totalmente eficiente da deficiência se tornou eficiente então quer dizer o que eles queriam de regra pra quebrar essa pessoa mesmo assim eles não conseguiram e também foi por causa do preconceito então quanto ao preconceito ele quebra sonhos ele quebra vidas mas eu me tornei esse grande gerói que sou hoje passando por todas essas marinas aí muito maneiro porque o teu conhecimento de histórias de super herói de RPG de tudo quando a gente fala de cultura geek ou cultura nerd são todas histórias de heróis que antigamente seriam as histórias dos cavaleiros da nobreza que quando você tá falando de herói é de uma determinada nobreza de espírito e eu acho muito bacana porque é como se você estivesse lendo os quadrinhos da sua própria vida e você consegue enxergar um arco da construção de uma nobreza do personagem seja de você conseguir encarar esse episódio que aconteceu como o surgimento de mais um super poder seja como aquele episódio da sua voz surgindo como a fusão do alter ego com a identidade secreta com a identidade de super herói tô achando muito maneiro que você consegue enxergar a tua vida sobre um prisma dessa narrativa maior da evolução de um personagem da conexão com uma nobreza de espírito de propósito como se fosse um personagem de história mesmo como se você utilizasse esse talento pra entender a sua própria narrativa é, e é bem isso e acho que uma coisa muito significativa é a infância uma coisa que tá aí tem histórias em quadrinhos super heróis tudo uma forma de inspirar as pessoas também claro e aí eu penso que somos super todos os dias se você pensar hoje as condições que a gente passa a questão da economia na questão de trabalho na questão das vidas a gente tem que ter o S de superação superar o S de ter saúde o S do sacrifício somos super todos os dias quando estamos conversando aqui quantos trabalhadores estão aí superando seus limites pra poder levar alimento pra sua casa pra poder conseguir manter uma vida melhor então a vida é sacrifício então quando fala o S do Superman é o S de esperança pela casa de Orel é ter esperança na vida no pior momento da minha vida eu não perdi esse sonho de criança esse sonho de viver todos os dias o super poder a gente tem que ter é porque a gente não sabe o que esse governo vai fazer o que vai acontecer é muito dinâmico isso e aí quando eu pego um pouco dessa metáfora é pra dar um pouco de salvavidade na minha vida mesmo porque qual que é o limite humano como que é isso você pensar uma população pobre carente que hoje tá frequente passando fome não tem acesso a água não tem acesso a um banheiro não tem acesso a uma educação sabe que é questionada por ser suja por ser pobre eu estive nesse lugar e eu não era nada daquilo que falavam de mim eu fui transformado num zumbi por que me desumanizar tanto porque a violência teve que se chegar tanto no meu corpo porque eu sou pobre porque eu sou preto porque eu sou o que eu acho que esse é o limite como você supera esse limite se tornando um ser maior porque você tem que superar essas barreiras pra você conseguir alcançar mas entendendo que não é só sobre você não dá pra romantizar tem muitos outros lugares enquanto a gente tá conversando aqui tem um lugar que tá caindo bomba agora e é muito louco isso né meu a gentileza que o universo me deu de conhecer pessoas maravilhosas né que nem hoje eu tô aqui sentado fazendo podcast com o pessoal da companhia pô foi um pessoal que abriu as portas pra mim de uma forma foi mágica sabe até eu posso até falar se foi uma magia do viver entendeu deu todo esse crescimento porque assim não conseguimos fazer nada sozinhos isso é fato você fala assim ah não consegui fazer sozinho mentira não não dá a gente precisa ter alguém você vai precisar ter alguém pra nos ajudar em algum momento pô cara você quer comer um pão gostoso tem que ter o padeiro lá pra fazer o pão e você tem que ter assim pra tratar e pedir obrigado gratidão pra você ter acordado cedo pra fazer esse pão sabe eu tenho dois filmes feitos que é o Fluxos e o Corpo de Rua e eu falo muito sobre isso as pessoas andam numa pressa de fazer coisas e nem se olham e aí quando você tá num olhar invisível você tem tempo pra olhar as pessoas todos os dias eu acho que o ser invisível também é um superpoder e você olha a cidade passar pela sua frente mas a cidade não te vê esse direito as pessoas não se dão um bom dia as pessoas têm medo até de se olhar isso é muito triste quando você vai percebendo essas coisas você vai criando um lugar melhor pra viver pensando que a cidade é dura mesmo a cidade é violenta a cidade é isso mas eu tenho que minimizar o máximo disso tenta melhorar é o que eu falo anda com uma caixa de som facilita muito a minha vida todos os comerciantes que eu passo aqui é bom dia boa tarde como a senhora tá ou a dona Maria é firmeira como a senhora tá num lugar que ninguém olha ninguém e isso facilita muito então quer dizer a gente pode melhorar é uma coisa que eu tenho em mim todos os dias acho que isso é falar também sobre redução de danos que são várias atividades linkadas pra reduzir esses danos que são causados no nosso corpo na nossa vivência por mais dureza que eu tenha passado por essa marca social que é o nome que falam criaram aqui no território que eu moro na luz eu sou da luz cara aí e aí me colocaram nessa marca Cacolândia né não sei o que vende essa marca pra tudo que é lugar e transforma as pessoas e não é sobre isso sabe eu acho que há caminhos né há histórias essas histórias elas têm que ser contadas elas também têm que ser ouvidas né porque como você vai saber de uma grande história se você não tem ouvido pra escutar então uma coisa que eu aprendi muito na vida que é a escuta mesmo né a gente ter escuta uma escuta mais afinada uma escuta que não tem todas as respostas sabe na arte mesmo você tem que ter esse movimento né você tem que ter essa questão porque é isso vai ter a crítica vai ter várias questões ali que talvez não é aquilo que você quer mas faz parte tudo bem entendeu eu tenho essa dimensão de pensamento qual foi a coisa mais importante que aconteceu que você já ouviu de alguém que pelo contrário te ajudou no momento de questionamento eu acho que a coisa mais emblemática assim que entra sempre na minha pauta todos os dias é aprender a conviver sabe quando eu me dei direito a conviver que eu trabalho num centro de convivência né só que você falar sobre conviver é conviver com tudo todos e todas e todas e pensar que a pessoa que me salvou foi uma mulher trans na minha história tinha meu machismo meu preconceito sou um homem que teve muito preconceito com pessoas diferentes de mim mas a coisa mais emblemática que eu falo é a minha amizade hoje que eu tenho com LGBTQI mas são pessoas fantásticas sim eu fui um cara preconceituoso e aí hoje eu olho pra esse ser humano eu falo assim caralho que dá a hora que você mudou que dá a hora que eu mudei esse direito porque essa pessoa me mostrou uma grande realidade uma coisa que eu nunca tinha visto e ela salvou a minha vida eu tive uma fase crítica um problema nas ruas e quem me defendeu foi uma mulher trans que sabia que era uma pessoa que não era mal sabia que era uma pessoa honesta sabia que eu tinha integridade mesmo ela sabendo que eu tinha preconceito e receio olha que bagulho doido foi um tapa de realidade na minha cara eu tô até arrepiado aqui mudou toda a estrutura da minha vida toda a estrutura do que era certo do que era errado do que era necessário e hoje aos 44 anos eu falo pra vocês de extrema grandeza e alegria que eu tenho amizade com toda essa galera o quanto eu perdi de tempo e não ter amizade com essa galera e não ter respeito com essa galera uma galera gentil uma galera dinâmica uma galera feliz uma galera alegre amigos amigas fantásticas respondendo foi isso aprender a conviver de verdade assim sabe sem culpar sem questionar sem proibir porque a vida me deu essa lição ouvindo assim essa história me dá a sensação de que é quase como se eu tivesse experimentado o oposto de preconceito sim e é muito louco isso só porque você falou que teve preconceito na sua formação com questão da dança etc eu acho que deve ter sido muito tocante justamente porque o preconceito é quando você olha alguém pela superfície né sim você não entende o que é a essência da pessoa e pelo que você falou foi um momento muito maneiro que a pessoa enxergou justamente a tua essência alguém que você mesmo tinha um preconceito né que você não enxergava a essência dela sim é muito louco isso porque eu acho que eu transformei esse preconceito de tiração sabe porque é isso mano você dar nome às pessoas de uma forma de chacota isso é muito horrível muito zoado o respeito a dignidade para todos todos e todas isso é fato identificar um pronome pô se a pessoa se identifica como ele é ele é ela é ela e é isso e como eu tive preconceito por eu ser dançarino o nome que eu acho ridículo é viado essas caminhadas sacou não cabe lugar nenhum eu fui me transformando nesse ser tosco e a vida me virou eu tive esse grande aprendizado e todos os dias eu estou aprendendo tá gente porque isso é um aprendizado diário às vezes a gente erra né às vezes eu erro com os pronomes eu falo gente desculpa estou aprendendo mas estou ali estou ali lutando todo dia para estar melhorando e aprendendo mas também não é só eu não é só sobre mim é sobre quem faz parte da minha rede quem está perto de mim também se algum parceiro meu algum conhecido meu pegar e agir de uma forma imprópria eu vou questioná-lo eu também acredito que você não pode ser conivente se silenciar quando você está vendo uma cagada vendo um malandro falando uma paz de merda sendo opressor com uma mana sendo opressor com um mano sacou tirando chacotinha brincadeira idiota não pode comigo não cabe isso foi um grande aprendizado porque essa pessoa ela me mostrou isso e é uma grande amiga minha uma grande amiga fantástica minha parceira não só ela como muitos outros são meus parceiros e parceiras a gente trabalha num espaço de convivência nessa dimensão estamos aqui para conviver com todos todos e todos não existe essa não existe diferença entre nós eu sou uma pessoa que adoro quando chega num lugar e comunica sem gênero porque é um lugar de respeito você já sabe que é um lugar de respeito que a galera vai acessar que a galera tem um lugar melhor de troca entendeu que conselho você daria para você quando estivesse começando não em termos de carreira mas em termos da sua busca expressiva ou seja o que você aprendeu ao longo dos anos sobre como acessar criativamente o teu material interno eu tenho insights é muito doido um sentimento muito único sabe espontâneo e assim uma coisa que eu nunca posso negligenciar essa vontade de criar logicamente que o meu tempo hoje eu faço muita coisa hoje na minha vida graças a Deus graças a mim também que também eu venho correndo atrás venho gostando aprendendo eu tenho uma mente muito criativa mas o que hoje me impede um pouco é o tempo vou tirar férias agora e aí vou retomar essa questão mas eu não posso me negligenciar se eu tive aquele pensamento eu tenho que colocar aquilo em prática sabe não tem essa mas também não tem um momento de pressa eu acho que o tempo não é meu antigamente eu vivia com tanta pressa de fazer tanta coisa que eu não fazia nada hoje eu consigo fazer minimamente algumas coisas porque o tempo ele não é meu o tempo ele está aí eu também tenho que ter uma vida melhor e tranquila poder também viver então eu não me cobro mais tanto que ele me cobrava não todo ano você tem que fazer não sei o que era meio que obrigatória sabe então eu não fico me obrigando eu faço sinto momento faço eu vou e faço mas eu hoje entendo que eu tenho que ter um tempo mais tranquilo não tanta cobrança o que me faz em sentido e bem então eu acho que é mais ou menos nesse movimento que eu ando eu vou criando que eu vou produzindo talvez esse ano saia alguma coisa querendo que saia mas também eu tenho outras questões para resolver agora tem mais um movimento aí que agora é com o teatro sempre foi um sonho hoje faço parte desse sonho eu acho que eu consegui realizar alguns sonhos ser ator é um deles estou aí aprendendo e vai indo mano a frase em si é não me cobrar tanto o tempo não é meu que conselho a sua criança daria para você hoje em termos de processo criativo a minha criança eu começo com ela quase todo dia ela é ótima o maior presente que eu dou para a minha criança foi comprar um Playstation 4 foi um puto no investimento eu compro jogos eu acho que é meu quadradinho enquanto a galera joga futebol eu gosto de jogar jogo game eu gosto de estar ali jogando Naruto fechar The Witcher Batman um puto Batman ótimo e eu me dei de presente então assim a minha criança sempre me traz nunca deixe de sorrir não deixe de sonhar viva do jeito que dá a vida pode ser calço mas a vida é divertida viva divertidamente você acabou de ouvir mais um episódio da série especial Emoção Criativa Cena Ouro a edição e mixagem são feitas pelo Fabrício Zava e a trilha que você está escutando foi composta especialmente por podcast Emoção Criativa pelo Lucas Vasconcelos a idealização da parceria e direção de produção é do Léo Aquio e conta com o apoio do Teatro de Container Mangunzá e Museu da Língua Portuguesa A realização do espetáculo Cena Ouro Epidermia é da Companhia Mangunzá de Teatro e Sesc São Paulo e no site seamangunzá.com.br você encontra mais informações sobre a peça e sobre o grupo o link para tudo isso você encontra na descrição do episódio você pode escutar a gente em qualquer uma das suas plataformas favoritas eu sou Pedro Garcia de Moura muito obrigado por acompanhar esse episódio e até a próxima e até a próxima e até a próxima